Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Lucas irá dormir na casa da Inês. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Sonho Meu, se inscreva agora no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, no like, porque é super importante. Vamos ao vídeo! Lucas e Inês vão jantar fora. Lucas está muito nervoso e diz para a Inês que está preocupado com os negócios da Ludens, com a saúde da Paula, com o desaparecimento da Cláudia. Ele está muito, mas muito nervoso e está sempre tenso. Inês diz que sabe fazer uma massagem maravilhosa, que ela aprendeu o tempo que ela ficou no Japão. E a Inês diz que ela está sozinha em casa, que os pais delas estão na Europa e que se ele quiser ele pode dormir lá com ela. Lucas diz que é melhor não, que é melhor ele ir para casa, ver como a Paula está. E a Inês insiste e diz que se você for para a sua casa vai acabar ficando mais nervoso. Durma na minha casa, prometo te fazer uma massagem que será inesquecível. E o Lucas concorda e vai passar a noite na casa da Inês. No dia seguinte, Lucas e Inês estarão conversando e o Lucas diz para a Inês que a massagem foi inesquecível, que ele adorou. Inês diz, é pena que foi só isso, mas eu não vou desistir de você. Eu sei que o momento que você está vivendo é muito delicado, confuso. Você não esquece a Cláudia, a mesma Cláudia, estando tão longe, né? E o Lucas diz que realmente ele ama muito a Cláudia. Lucas chega na Ludens e pede para a secretária avisar para a Paula que ele está bem, que ele apenas dormiu na casa de uma amiga. Alice e Cunha estão ali na sala do Lucas com ele. A Alice olha e diz, você dormiu na casa de uma amiga? E o Lucas diz assim, dormi na casa da Inês. Ela me fez uma massagem maravilhosa, que eu dormi como uma pedra. Aí a Alice ficou olhando meio assim para o Lucas e o Lucas diz, mas foi só isso, apenas uma massagem. Não passou disso. E o Cunha diz, tudo bem, não temos nada a ver com a tua vida pessoal, Lucas. Você é um homem livre, desimpedido. E a Alice diz, é isso mesmo, não temos nada a ver com a tua vida. E o Lucas diz, não, não. Mas eu quero deixar bem claro que não aconteceu nada entre mim e a Inês. Nós somos apenas amigos. Ela apenas me fez uma massagem porque para mim, a única mulher que existe é a Cláudia. A Alice diz, eu tenho certeza que você e a Cláudia ainda serão muito felizes. E esse foi o vídeo do dia em que o Lucas passa a noite na casa da Inês. Mas deixa bem claro que não aconteceu nada entre eles, porque a única mulher que existe para ele é a Cláudia. Você gostou do vídeo? Gostou da atitude do Lucas? Clica no like, no joinha, escreva aqui nos comentários se você gostou. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.